Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from east to west, from south to north Já não sei mais quem saiu de quem No idea, quem vai, quem vem Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from east to west, from south to north Já não sei mais quem saiu de quem Já não sei mais quem vai, quem vem Na África, meu corpo todo vira um tambor If I go back to Bahia I don't wanna stay here Na África, meu corpo todo vira um tambor If I go back to Bahia I don't wanna stay here Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from east to west, from south to north Já não sei mais quem saiu de quem No idea, quem vai, quem vem Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from east to west, from south to north Já não sei mais quem saiu de quem Já não sei mais quem vai, quem vem Na Itália tão em casa como na Austrália Me larguei no Maranhão De lá não saiu mais não No Japão E outra noite Dentro do avião Não deixe me esquecer O violão No show Dos arredores de Milão Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from East to West From South to North Já não sei mais quem saiu de quem Não ideia quem vai, quem vem Sai de São Paulo, vai pra Nova York Flying from East to West From South to North Já não sei mais quem saiu de quem Já não sei mais quem vai, quem vem Nem sei mamãe Se eu volto No fim do ano Cabe de tudo No mundo Num coração paulistano No mundo No mundo No mundo No mundo É claro que eu apareço Antes do fim do ano Olha que cabe o mundo No coração paulistano No coração paulistano É claro que eu apareço Antes do fim do ano Olha que cabe o mundo No coração paulistano Olha que cabe o mundo Olha que cabe o mundo No coração paulistano Olha que cabe o mundo No coração paulistano Olha que cabe o mundo No coração paulistano No coração paulistano No coração paulistano No coração paulistano Não sei mais quem é que Não sei o mundo Não sei o mundo Olha que cabe o mundo Obrigado.